Brincadeira, hein? Brincadeira, olha só onde o cara foi encostar a carreta, galera. Brincadeira, hein? E agora? Derrubo ou não derrubo? Eis a questão. Vou tentar não derrubar. Tentar, né? Tentar não derrubar. Vou tentar, né? Peraí, peraí, peraí. Ah, não vai. Se cair também a culpa é dele, né? Isso. Ah, não, não, não. Olha só onde o cara foi se meter, galera. Eu vou tentar não derrubar ele, hein? Trabalhador. É meio imprudente. É imprudente. Nice. Ai, ai, ai. Quase cair. Ah, ele vai, ele vai. Ah, se ele fosse... Se eu der uma rézinha e ele for, melhor, né? Tu vai, meu querido? Se ele for, hein? Ele vai tocar, ele vai tocar, ele vai tocar. Ai, ai, ai. Pateou. Caramba, galera. Olha lá, olha lá. E não tá pegando no cara, hein? Peraí. Ai, 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 galera. Eu acho que vai passar, hein? Se eu conseguir tirar minha carreta de lá, ó... Ele consegue, ele consegue passar. Peraí. Segura. A buga não tá boa. Agora vai. Agora vai, galera. Valeu, abençador. Tudo de bom. Caramba, ele passou meio... Meio cortando aqui, mas deu bom, hein? Quem gostou, deixa o joinha e segue aí. Vambora. Vambora. Obrigado.